Vamos cantar. Meu coração tem sede em ti, rei meu e Deus meu. A sua voz, a seia por águas, como pé seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede em ti, rei meu e Deus meu. Meu coração tem sede em ti, rei meu e Deus meu. Meu coração tem sede em ti, rei meu e Deus meu. Meu coração tem sede em ti, rei meu e Deus meu. Meu coração tem sede em ti, rei meu e Deus meu. Meu coração tem sede em ti, rei meu e Deus meu. Meu coração tem sede em ti, rei meu e Deus meu. Meu coração tem sede em ti, rei meu e Deus meu.